Donald Trump obteve uma grande vitória no sábado na Carolina do Sul e foi concretizado como o favorito entre os republicanos. O magnato obteve um terço dos votos, seguido pelo senador Marco Rubio com 22,5% e pelo ultraconservador Ted Cruz com 22,3%. Tenho falado de fazer a América boa de novo e vai ser melhor do que antes. Este é o potencial que nós temos. Melhor do que nunca. Quero dizer que amamos todos vocês. Carolina do Sul, nunca vamos te esquecer. Entre os democratas, Hillary Clinton ganhou fôlego para a campanha ao vencer em Nevada. A pré-candidata ressaltou os desafios para o futuro presidente americano. A verdade é que não somos um país de uma única questão. Precisamos de mais do que um plano para os grandes bancos, a classe média precisa de um aumento e precisamos de mais empregos. Precisamos de empregos que paguem melhor e não sejam terceirizados, que deem dignidade e um futuro. O dia não foi nada bom para Jeb Bush, que abriu mão da candidatura. Filho e irmão de ex-presidentes, Jeb teve um desempenho decepcionante nas primárias e não vai mais participar da corrida pela Casa Branca. As reviravoltas acontecem há poucos dias da chamada Superterça, em 1º de março. Neste dia decisivo, 11 estados americanos terão suas primárias. E reach their God-given potencial.